Nos últimos episódios, Crack Nel vem comandando o time do Flamengo e agora estamos na reta final da fase de grupos da Libertadores. É o sonho do nosso moleque conquistar a maior competição sul-americana para depois, hashtag, partir para o futebol europeu. Resumindo nossa situação, estamos em segundo, faltando seis pontos em disputa. Até o Serro Largo pode nos passar até o Aldax italiano, mas caso a gente vença esse jogo, dependendo da combinação, estaremos garantidos nas oitavas. Então já vem de metralhadora nesse botão do like e se quer mais e mais episódios do Crack Nel aqui para vocês, vem deixando aquele likezão marotinho daquele jeitinho, torcida rubro-negro aí fazendo a festa. Bora para cima deles, lembrando que o pet que a gente joga é o Google's Pet, é o melhor do mercado. O link está na descrição, tem versão junto com o PES, tem versão completa, tem versão reduzida, caso o seu HD não aguente tantos gigas, que esse pet é o mais completo do mercado, com 15 mil faces, 900 estádios, tudo que você imaginar de atualizado, seja de uniformes, seja de elencos, mundo afora. Vamos lá para o vídeo, tem o option file mais atualizado do Brasil, que é o pet para consoles, também está na descrição. Tem dúvida do que é pet e o que é PES? Eu fiz um vídeo sobre isso, dá uma ligada nos vídeos mais recentes do canal. Bora mano, capricha no cruzamento, o Crack Nel sai da baguncinha, vamos de cabeça, sobrou para o De La Cruz, bateu e o goleiro. O goleiro deles é brincadeira, o que esse cara pegou agora, De La Cruz bateu no veneno e na verdade foi o zagueiro que travou o chute. Aí tem mais uma cobrança, vem escanteio, bola subiu, tentou tirar, não tirou. Vai sobrando com o Pedro, vai moleque, bora Pedroca, tenta a finta, não consegue. Brack Nel, domina garoto, volta essa jogada, vamos trabalhar de novo. Segue 0x0 no Maracanã, torcida apreensiva querendo o gol. Moleque Nel com a 10 do Mengão, vem para dentro. Rabisco trouxe essa cruzamento para o Bruno Henrique no travessão com o desvio do goleiro. Haja coração, hein? Bruno Henrique cavou, mas senhora falta no último lance do primeiro tempo e provavelmente teremos Crack Nel na batida, hein? Eu espero. Vamos ver a parada. É brincadeira, né, velho? Vai deixar o Wesley e o De La Cruz. Vem o Wesley, ele bate mal pra caramba, mas o jogo insiste em botar ele pra cobrar. Tem bola na área, tem defesaça do nosso paredão. Na sobra, os caras tiveram outra chance. Contra-ataque do Mengão, moleque Nel já vem correndo. O Mateuzinho segurou, voltou. É agora, garoto, é agora, Crack. Distribui, moleque. Na direita, tô contigo, rolou, Crack Nel. No cruzamento, tira de novo. Volta aí com o Alan. Já perdeu. Ah, mano. Vamos, time. Tá conturbado esse jogo. Moleque Nel escora. BH devolve. Olha o moleque limpando. Limpou, bonito, ajeitou. Vem chumbo grosso. Ah, mano, o Garbigol tirou o nosso chute. Volta com o Flamengo. Posse de bola tá milhão. Aqui, moleque Nel, pro Arrasca. Eita, não chegou. Vai, garoto. Vai, moleque. Distribui essa. Tocou pro Mateuzinho. O lance é bom. É agora, Mateuzinho. Tô contigo. Rolou, moleque Nel. Bateu pro gol. Explode no zagueiro. Ufa. Vai acabar. Vai acabar. O Alan não joga nada, mano. Mas mesmo com esse empate, o Flamengo tá classificado pras oitavas de forma antecipada. Um joguinho a menos. Agora, pra gente disputar, podemos simular o próximo. Só vamos. E ó, o San Lorenzo já é líder. Ninguém tira a liderança. Então, realmente, o último jogo aí contra o Cerro Largo. Se eu não me engano, a gente pode pular. O Brasileiro. Estamos aí na sétima posição. A 3 do líder Corinthians. E bora encarar o Inter Nacional, que é o terceiro. Vamos lá, então, hein? Contra o Inter. Mais um jogo no Maraca. E vamos buscar essa vitória agora. Cara, o Moleque Nel já começa buscando o jogo. Só vamos. Só vamos, cara. Capricha essa. Vem pra cima deles. Moleque Nel tentou a canetinha. Eu passei, mano. O cara chutou minha canela e o juiz não deu nada. Vamos lá, então, pro contra-ataque. Tem o Pedroca rolando. Os caras tão errando, velho. Um passe bobo. A gente tá ali do lado. Eles conseguem jogar no pé do zagueiro. Vai mais uma. Vem, Pedroca. Chega, mano. Chega junto. Pedro não vem. O Craquenel tá... Fiz tudo errado. Vai mais uma. Bora, 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 bora. Rola, rola. Calcanharzinho errou lá na frente. Craquenel! Craquenel! Bora, bora. Vamos, meu garoto. Vamos, meu garoto. É gol do Flamengo dele. Flamengo! É isso. É isso, mano. Tem que ir pra cima, moleque. Tem que ir pra cima. O passe de calcanhar. O Craquenel chegando. E a bola lá dentro. Vai, moleque Nel. Bora, moleque. Bora, Rasca. Bora, Gabi. Gabi, Gabi. Voltou. Tentou, moleque Nel. Bola dividida. Cebolinha. Cebolinha. Só vamos. O segundo do Mengão. 2x0. Boa bola. Só rola. Rola, rola, rola. Vai, 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 moleque Nel. De primeira não arrasca. Arrasca contigo. Vai, vai, Gabi. Ajeita. Ajeita, Gabi. Gol. Ele errou o passe, cara. Fim de jogo. 2x0. E tem bola na área. Vem. Cruzamento perigoso. Craquenel. É jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. E a gente quer continuar. Boa sequência. Metendo mais gol agora. E buscando mais uma vitória pro Mengo. Aí tentei no passe. Voltou. Seguiu o lance, hein. Pode ser uma boa. Vai, tranquilo, Adela Cruz. Não toca pra mim. Tô marcado. Toca ali pro BH. Vai, BH. Agora pro pai. Calcanharzinho. Craquenel. Ajeita. Tá difícil de achar espaço. Rolou ela. Vem Vitor Hugo. Cebolinha. Ayrton Lucas. Bola pro zagueiro. E aí vem o ataque do time do Palmeiras nesse cruzamento perigoso. Bola pro Hendrick. Esse moleque faz um gol desse. Craquenel se movimenta. Aí Mateuzinho toca. O craque devolve pra ele. Tem Cebolinha. Tem BH recebendo. O Cebolinha tá ali à frente. O craquenel de cá. Vai no esquema. Gira. Vamos, moleque. Solta a pedrada. Ah, erramos. Bora aí pro segundo tempo. Última vez que a gente pegou o Palmeiras pra valer. O craquenel meteu um golaço, né, velho? Virou o jogo. Fez os dois gols. Mais um. Foi um golaço. E essa bola aí, cara? O Cebolinha poderia ter ido de cabeça. Esperou o zagueiro cortar. Tem mais. Vai, craquenel. Boa no Cebola. Cebola devolve, irmão. É um, dois. É pra mim, pra tu. De tu pra mim e de mim pra rede. É tão simples e os caras não entendem. Vai dar o contra-ataque ainda pro Palmeiras. E aí tá o Palmeiras. Mais um ataque-bola com o Hendrick. Tentou o chute. Travamos. Outra chance do Palmeiras. Os caras tão martelando, né? Jogando em casa, obviamente, eles iam mais pro ataque. E tão nessa bola cruzada. E o Hendrick de novo. E acaba o jogo 0x0. Feião. A gente poderia ter ganho. Mas faltou aquele detalhe. Vamos, vamos, time. Campeonato Brasileiro de novo. Agora o Juventude e no Maracanã. E nessa pressão, quem começa é o Juventude saindo na cara do Matheus Cunha. Ou do Rossi, não sei qual goleiro. Mas perderam essa chance. Vai aparecer mais centralizado aqui, ó. Pra buscar o jogo, tocar de letra. Na moral pro Gabi. Do Gabi, arrasca a cebola. A cebolinha. É bola na rede. Vamos buscar mais uma vitória, time. E aí o Juventude vem pro ataque nessa jogada. Preparou pro chute. Só protegeu. Tabelou. Recebeu. Tá mais uma defesa. Só vai Matheus Cunha. Insandecido. O Nel dispara. Liga o turbo. Não tem muito. Prefere pro Gabi. Recebe de volta. Ajeita, moleque. Isso no cebola. Pra quem? Pra quem? Pro pai. Pro craque. Pro craque. Nel. É gol do Flamengo. Mais um dele. Do Flamengo. Craque Nel abrindo pro cebola. Do cebola pro arrasca. E a gente bate caindo. Mas bate no cantinho. Só vamos. Vamos que vamos. Wesley toca. Aí o craque Nel. Ameaça ir pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Vamos ver o que ele faz. Marcação tá em cima. Rolou ela pro Gabi. Pediu de volta. Dominou. Bateu. É caixa. Gol do Flamengo. Sim. Craque Nel. Estilo Cristiano Ronaldo. Metemos a comemoração do Robozão no Maraca lotado de novo. E aquele tapa, né? Aquele chute malvado. Só bora. Contra ataque rubro negro. Tem mais. Vem cebolinha. Craque Nel. Preparou. Rolou pro arrasca do arrasca. Pro Gabi do Gabi. Pra rede. Quatro. Quatro. Vem goleada histórica, hein? Primeiro tempo ainda, molecada. Wesley. Arrasca. Gabi. Craque. 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 Craque Nel. Mais um si. Mais um si. Mais um si. Match trick. Tem que ter. Sim. Cinco. Flamengo. Cinco a zero para o baile. Jogadessa do Wesley. Tapa do arrasca. Gabi ajeita. Craque Nel. A canhotinha imperdoável do Craque Nel. Juventude, Juventude. Os caras diminuem. Vacila ali da defesa. Eu acho que nem tanto, né? Foi mais na categoria do time deles. Cebolinha. Aí o moleque Nel. Devolveu pro Gabi. É só fazer. Gabigol voltou pro Craque. Não voltou, não. Zagueirão do Juventude salvou. Vai ganhando essa. Só vai. Só vai que o pai tá sozinho. Craque Nel. Ajeitou. Bateu. Salvou. O goleiro do Juventude. Pressiona, pressiona. Olha só essa bola ali de lado. O Flamengo tem a posse de novo. Craque Nel perde posição legal do Craque. Vamos pra cima, Craque. Vamos pra cima, garoto. Vai pra cima. Ajeitou. Rolou pro Arrasca. Eita. Recuou pro goleiro. Mais Mengão. Olha a bola do Arrasca. Do Arrasca pro Cebolinha. Vamos 6x1. 6x1, mano. Será que a gente chega no 7 de Brasil e Alemanha? Vamos que tem. Vamos que tem. Vamos que tem. Bola na frente. Craque Nel. Bateu. Defendeu. Danado esse goleiro. Danado. Cara, vamos, mano. Tô de novo. Tô sozinho. Craque domina. Ajeitou. Bateu. Cara, velho. Parece que tem alguma parada nesse gol. que o sétimo não sai. E tá muito próximo. Mais um que o zagueiro salvou, né? O goleiro não ia pegar essa nunca. Vamos lá, craque. Vamos lá. Quem sabe nessa bola parada ela vem. Craque Nel. Brincadeira. Brincadeira esse goleiro. Acaba o jogo. Ficou muito próximo do 7x1. Mas a gente meteu um hat-trick. Jogamos muito. Tínhamos que ter feito aquele último goleiro salvou lá no cantinho. Mas é isso, mano. Craque Nel. 7x1. Oh, quase. Quase. 6x1. Foi histórico. Então é isso, hein. Sétima rodada. Esse saldo nos melhorou bastante. E nos levou à terceira posição. A três pontos do atual líder, que é o Coritiba. Campeonato tá bem malucão. E a gente vai em busca de mais pontos no próximo jogo contra o São Paulo. E vai ter o último da Liberta. Esse a gente vai pular, porque a gente já tá garantido. Próximo episódio, então, tem mais. Tamo junto. Lembrando que a gente tá jogando no Goggles Patch. O melhor e mais impressionante patch já feito pra PES 2021. Tem o link dele na descrição. Versão concluída, completa, reduzida com o PES 2021 junto, caso você não tenha. E tem também os option files na descrição. Os legends e os mais atualizados, 100% atualizados. Além do jogo original também, caso você não tenha. O PES 2020, 2021. Tem também o patch com o PES 2017. Tem também o patch com o PES 2013. O EA FC 24, o FIFA 23, tudo isso aí embaixo. Dá uma rolada e confira. Tamo junto. Lembrando que a gente agora tem um novo canal, o Geração Gamer 4. E tá rolando uma série lá com o Corinthians. Dá uma conferida também. E tamo junto. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Até a próxima.